Pela primeira vez no Shop Tour, essa aqui é a World Carpets, uma loja de tapetes, olha, incrível! Eles são importadores, tá? E estão aqui pela primeira vez para mostrar para você que mágica também existe. Quer ver? Segura aqui então, vou te mostrar um precinho mágico, você vai adorar. Esse aqui, olha, um exemplo, tá? Esse é um Kilim, é um Maimana de 90 por 70. Sabe quando está saindo cada um destes? Ou este, ou este, ou este? Muito bem, R$35 cada um. Muito bem, agora vem para cá que tem mais Kilim. Esse aqui, um Chassavan de um metro por um metro. Tem essa cor, ou extra cor, ou esta cor, ou esta cor, ou esta cor. Bom, tem uma infinidade. Esse aqui, está saindo cada um a R$70. Tá gostando? Ótimo! Pega a Shop Lente e vem passeando aqui, olha. Além disso, se você já tem um tapete na sua casa, que você adora, mas ele está sujinho, eles fazem também a lavagem no seu tapete, tá bom? Traz para cá, eles consertam, se tiver algum defeitinho também. São super técnicos nessa parte. Aqui, um Belushi. Nessas pilhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pilhas, todas juntas, eles calculam mais ou menos mil Belushes que importaram há pouco tempo. Está saindo cada um destes aqui a R$50. Ele tem R$1,20 por R$80. Com o quê? Gostou? Ah, quer ver mais cores. Então, eu te mostro, ó. Esse vermelho, esse aqui azul e laranja, ou esse aqui vermelho e marrom. Escolha qualquer um. O preço? R$50. Ótimo, né? Então, olha. Esperando vocês, eles estão de segunda a sábado, das 10h às 19h, inclusive nesse sábado, dia 2, que é feriado. No domingo, das 10h às 17h, aqui na Avenida Pavão, número 986, em Moema. O telefone é 536-0175. Para quem não sabe, a Pavão fica pertinho da Avenida Ibirapuera, na altura de 2.800. Ok? Vem para cá, tem estacionamento na porta. Vem.